É bom te ver! A Patrulha Canina tá com tudo! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! Traga a tampa vermelha do hidrante pra consertar! Oh-oh! Cadê a tampa daquele hidrante? Pise no círculo pra pegar a bola! Pegue todas as bolas pra vencer! Boa sorte! Maneiro! Ótimo! Uau! Você conseguiu, filhote! É isso aí! Você conseguiu? Uau!